Alô, negro-negro, aplausos pra de Paulo e Paulinho Obrigado, obrigado Ontem ela voltou a me procurar Pediu-te joelhos O meu perdão Vi dos seus olhos frizes o pranto rolar Mas eu disse não Somente não Por Deus eu quis perdoar Mas não fui capaz da boca pra fora Eu perdoaria Mas meu coração jamais Como eu poderia Poderia perdoar aquela que em minha vida só me maltratou Como eu poderia A arrancar a mágoa do meu coração Que ela enganou Chorando por dentro Sorrindo por fora Eu mandei embora Meu antigo amor Quando ela saiu Quando ela saiu Eu fechei a porta Beijei seu retrato E chorei de dor Como eu poderia Poderia perdoar aquela que em minha vida só me maltratou Como eu poderia arrancar a mágoa do meu coração Que é ela Chorando por dentro, sorrindo por fora Eu mantei embora meu antigo amor Quando ela saiu, eu fechei a porta Vejei seu retrato e chorei de dor Aplausos pra de Paulo e Paulinho Obrigado, obrigado, obrigado Canta bonito demais Parabéns de tudo Obrigado, irmão, obrigado Obrigado, de Paulo Prazer demais, muito obrigado pela presença